Semana Santa, mas todas as semanas são santas, todas as semanas precisa ser lacudeado, calabecita, coração e usar da via cruz do Cristo a tua jornada. Todos nós enfrentamos a nossa própria via cruz de evolução, crescimento, alguns encarnados, outros desencarnados. Enfrentamos os fantasmas, os desequilíbrios, os medos que trazemos enraizados na nossa alma. O exemplo do Cristo deve ser muito bem estudado e praticado todos os dias de tua vida. E mesmo assim, necessário se faz algumas encarnações para que possamos ter essa convicção certeira de que esse ser espiritual grandioso veio nos ensinar o gesto mais difícil, que é o amor. O amor sem perder nada em troca. O amor que é capaz de curar, levantar quem desencarnou, trazer a visão ao seco, fazer, dar água ao vinho. São milagres a ele trazidos. Mas quantos milagres ainda se faz, quantas curas, quantas ajudas são feitas e muitas vezes a gente não entende como isso ocorre. Mas a fé é o combustível necessário sempre para que tu consiga se libertar de tudo que tu enfrentas e aprendas com os erros e supere as dificuldades com muita serenidade, muito equilíbrio. Todo dia é santo. Todo dia é santo. Porque quando é confiado a você, a oportunidade de tu arribar de tua cama, abrir teus olhos de tu fazer uma prece, sair para tua peleja com serenidade. Teu dia começou, mas uma oportunidade é ofertada e muitos perdem um tempo com lamentações, tristezas, lamures, que são infelizes, que estão sendo obsediados e esquecem de usar no teu dia a dia o exemplo do Cristo. O Cristo nunca deixou de trabalhar. O Cristo impulsionou todos aqueles que quiseram se juntar a ele ao trabalho, como esta casa. Lá cá, nenhum dia cerra-se a porta. Todos os dias, os merianeiros, os trabalhadores, são convidados a fazer o quê? O trabalho. Como um grande hospital. Nunca se pode cerrar as portas, porque não se sabe quando o doente vem. Como esta casa. E muitos reclamam, porque a casa está aberta, porque é ofertado auxílio de cura. Oras. Qual é o mal? Em falar de amor. Qual é o mal de trazer a palavra dos espíritos? De alcançar essas curas que tanto estamos a procurar. Me coloco no plural também, porque no mundo espiritual existem doentes. E muitos de nós, quando lá adentramos, doentes chegamos. Estamos aí, nessa depuração espiritual, para que possamos um dia, quem sabe, reencarnar. E esse reencarne não trazer o quê? A mesma evolução que vocês estão tendo. Trabalho não se cessa. O estudo muito menos. Presta o posto que, cada um tem que fazer do teu dia, mais preenchido com sabedoria possível. Com estudos, dedicação, lazer. Para que tu tenha uma mente sã e um coração limpo. Experimenta e fazer. E ali conseguirão entender que o mal não consegue te atingir. Porque tu não está com a cabeça ociosa. O pensamento em vão. Tu está com um propósito determinado para a tua evolução. Muitos dizem, eu sou muito novo. Tenho muito tempo pela frente. Talvez tu tenha. Mas o encarne que tu vive passa muito rápido. Quando tu piscas os olhos, tu é maior de idade. Quando tu pisca a segunda vez, já está casado, já tem família. Quando tu pisca de novo, já começa a doer as pernas. Porque já está um pouco mais velho. E aí, você vai vendo que o seu tempo passou muito rápido. E tu não aproveitou o suficiente. Não perca tempo em acumular as riquezas humanas. Acumule a riqueza espiritual. Que nem um ladrão furta. Nenhuma traça destrói. E muito menos o ferrugem. Vai te privar daquilo que tu está conseguindo. Porque sabedoria tu não se pega. Tu guarda e aplica na tua conduta. É assim que o Cristo nos ensinou. Multiplicai sempre. Faça caridade sempre. Fale sempre, sempre, sempre de amor. Tem amor pela natureza, pelo vento, pelo sol, pela luna. Quem aqui, nesses tempos, parou para olhar as estrelas, a lua? Quem aqui, quando acordou, deu bom dia para o sol? Agradeceu o dia que está tendo? Quem aqui, quem aqui, se apegou aos ventos e sentiu o frescor a tocar a tua pele? Deus está em toda parte. Alguns pensam no homem, com pelos longos, barba, mas não enxergam a luz. As otulações que os homens fazem, explorando a fé, com comércios, sejam estes, Páscoa, Natalinos, Dia de Nossa Senhora. Tenha no teu dia a dia, todos os dias, a Semana Santa e use para o teu privilégio, apenas para você, o amor desse ser, o Cristo do planeta, o maior médium que esse mundo já viu, o médium de Deus. Deus, cumpriu a sua missão, com apenas 33 anos, quem acata é mais que isso? Percebeu como o tempo passa rápido? Claro que cada um se desperta com as suas capacitações. E lembra, não estamos falando de religião, nós estamos falando do único princípio que deveria existir para os seres humanos, o amor. Quando tu tem amor, tu não tem preconceito, tu não rotula ninguém, tu não critica ninguém, tu faz o que tem que ser feito. Mas enquanto os homens exalarem ódio, rancor, para querer dividir e ter o poder, estaremos ainda sabotando tudo o que o Cristo nos ensinou. Portanto, se cada um de nós, encarnados e desencarnados, façamos tudo com muito amor, nós seremos exemplos. E esses exemplos deverão ser seguidos, mesmo imperceptíveis aos olhos dos outros. Aí, tu consegue mudar a tua família, o ambiente de trabalho, a carga energética que está à tua volta, com exemplos bons. Aí vem a frase do Cristo, ore, vigia, vigia, vigia e ora. Não apenas com quem tu andas, mas o que tu pensa, o que tu fala, a tua forma de agir. Parece muito simples e é simples. Basta, tu se enxergar diante do espelho, está predisposto a mudar. Sabemos que muitos enfrentam relações espirituais de 100, 200, 300, 500 anos. Alguns aí estão reencarnados para pedir perdão a um espírito só. Às vezes, tu padre, tu madre, teu ninho. Às vezes, para tu se perdoar de alguns erros que tu fez. Abusos do corpo físico, palavras malditas. Mas quem que não errou? Quem que não errou? Quem aqui é capaz e tem autoridade para tirar qualquer pedra? Porque não tem pecado algum. Como dissemos, quem de nós, a cá, não tem no telhado de vidro? Mas não estamos aqui para demonstrar os erros de cada um. Mas a força que tu tem em acertar. E mesmo que intimamente tu saiba aonde tu tem que melhorar, tu faça. Aí, tu entenderás que todos os dias são santos. Todos os dias são importantes para lapidar o espírito que tu és. Aí, a doença, a dor, os vícios, a escassez da plata, não será mais forte do que tua força em querer viver e ser feliz. Mas, às vezes, para que chegamos na elevação espiritual, muitos espinhos vamos enfrentar. Muitas incompreensões vamos enfrentar. Isso não é o problema, desde que tu termine a tua via cruzes. Como Cristo fez, quando muitos pensavam que o Messias viria em carruagens de ouro, num belo trono, acumulando todas as riquezas do mundo, ele veio com exemplo e palavra. Com doze apóstolos ali, difíceis, mas muito fiel ao Cristo. Essa era a sua família. Que cada um, de verdade, faça o Cristo de cada um brilhar. Para que tu não se arrependa pelo tempo perdido. Por mais uma chance que tu pediu, está sendo entregue para você ser desperdiçado. Que o amor salva, o amor cura, o amor é o único sentimento que transforma. Transforma em realidade, aquilo que é pedido com fé. Aquilo que é perdido com verdade. Lembra, só depende de você. Porque a chance está depositada dentro de cada um de los teres. Que Deus bendiga. Que Deus bendiga. Muchas gracias.